Tudo começa de alguma forma, seja uma semente que germina ou uma ideia que se realiza. Para tudo que a gente vê na TV, no cinema, em audiovisual, alguém começou com um roteiro. E grandes roteiristas também começaram de alguma forma. Di, fala para a gente como foi o início desse processo de entrar no mundo dos roteiros. Quais foram os primeiros trabalhos que tu fez também? Minha experiência de começo de carreira foi absolutamente caótica. Eu prestei vestibular para agronomia, administração de empresas e humanas. O que eu gostava muito de fazer era escrever. E o que eu gostava muito de fazer enquanto eu não escrevia era ver cinema. Aí eu fui descobrir mais tarde que essas coisas se comunicavam. Eu poderia escrever para cinema. E aí logo que eu comecei, depois da faculdade, fiz rádio e TV, todo mundo sai querendo ser diretor, o glamour do diretor, porque o diretor faz tudo, manda em todo mundo. Mas eu vi que eu não me sentia bem nessa posição, mas sim que eu gostava de contar histórias. Mais do que reger uma equipe, de ter o porre do set, de ficar esperando horas para gravar e tal. Eu gostava de escrever as histórias. Minha experiência começa com uma necessidade comunicativa muito grande que podia ser canalizada no campo do cinema, da produção de filmes. De alguma maneira, tentei encontrar o conhecimento estudando guión, estudando direção de fotografia, estudando direção, porque vi que o cinema era um linguagem muito complexo, que era um arte em equipe e que tinha muitos aspectos. Por tanto, fiz todas as carregas necessárias para conseguir esses conhecimentos, essas porções. Tenia todos os conhecimentos técnicos, mas que me faltava um conhecimento mais essencial para saber o que dizer com tanto conhecimento técnico. É a dizer, podia ser film, mas film de que? Que iban a dizer? Que temas iban a tratar? Que problemas humanos iban a abordar? E quise buscar de alguma forma conhecimento de uma licenciatura, uma comunicação, uma maestria. Agora estou na etapa de doctorado e ainda não encontro o conhecimento de como pensar o conteúdo para que as produções audiovisuais sirvam de alguma maneira à sociedade. A primeira coisa que eu fiz, eu estudava letras na USP lá em São Paulo e na época estava muito em voga, mais ou menos em 2000, estava muito em voga Friends, Seinfeld, que era aquele formato de sitcom para televisão. E aí lá na TV USP a gente criou uma série que chamava dois APs, que foi a primeira experiência que eu tive de escrever um roteiro de algo que foi produzido e exibido no canal universitário de São Paulo. Aí depois disso, enfim, em 2000 o Brasil ainda estava no começo da retomada do cinema, então o mercado ainda era muito menor, tinham menos roteiristas trabalhando, menos produções acontecendo. Então durante um bom tempo eu trabalhei fazendo roteiro de institucionais, escrevendo para publicidade, que em 2006, que é a grande virada que eu tive na vida, que o Braulio Mantovani, que foi o roteirista do Cidade de Deus, dos dois Tropa de Elite, eu tive a oportunidade de trabalhar como assistente dele no Vips, que é um filme que foi feito com Wagner Moura. Aí a nossa relação foi tão boa que eu acabei assinando o roteiro junto com ele, eu de assistente que ia ajudar na pesquisa, a gente acabou se tornando parceiros. Com a mudança da lei da televisão, o que os canais, os produtores estão procurando é séries de televisão, então faz algum tempo que eu estou escrevendo séries de TV. É um momento muito bom no Brasil, esse ano entrou em vigor essa nova lei, chamada de lei das TVs pagas, que ela obriga todos os canais, a TV paga a ter um 30% do horário nobre deles de conteúdo brasileiro, nacional. Então isso está dando um boom, todo mundo está desesperado atrás de bons projetos, e precisam de bons roteiristas para isso. Queria convidar vocês para virem para o Frapa, está rolando aqui no Santander Cultural, atividades gratuitas, mesa de debate sobre o roteiro, filmes com roteiros sensacionais, a programação completa está no frapa.arte.br, espero vocês aqui. Falar de improviso para um roteirista é difícil às vezes, se eu tivesse com um roteirinho aqui, seria tudo mais fácil. É isso mesmo. Abertura